Corguindo, olha ali, vamos parar naquele lado, vamos parar só um pouquinho, só para filmar, para encerrar o vídeo Vamos encerrar o vídeo, vamos parar rapidinho, dois minutos não vai atrasar Amor, não vamos parar, por favor, deixa eu ir embora, eu estou cansado Curte a viagem, meu bem, olha que lindo É bom demais Agora bora Que é a Geo, que é a Geo 239 Tá bom, agora daqui pra lá está bem ruim Já está no 40 carrinho Eles pegam, acertam e depois vem com aquele outro compactador Fica top Passando doido É fundo, véi de Deus Ai amor, aqui dá uns peixe bons Parece esgoto Suja Olha o pão de mim Para! Para! Água de coco Água de coco Água de coco Agora A gente está voltando para a Goiânia Meu bem Obrigada Olha que bonito Tem que ir Tem que ir embora Não, tem que ir embora almoçar Vai na hora, não dá? É Tem que ir embora almoçar, né? Tem que ir embora almoçar Tem que ir embora almoçar Muito bom É? Muito bom Ah, não tem melhor não, né? Hummm Essa água aqui diz que quem tem pressão alta é até bom É bom, né? Pegar as mais maduras Aí é, mano Como é que faz isso aqui, véi? Ai ai Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tô aberta aqui 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 Tô aberta lá Tem nada não Tem espaço Eu não gosto da água do Guanabara Ela tem água Não é docinha igual essa, ó Isso aqui é original, ó Você não pode confiar Você tá falando mal da água do Guanabara É, aquela aguinha Nós bebemos a água lá Ela é a marca A gente bebe a água lá todinha Esse pouco aqui é diferente Esse pouco aqui já não é pouco É pouco de outra roça já De outra roça já Qual que é a boa? Qual que é a boa? Qual que é a boa? É, caipira Não é de irrigação Porque esses grandes de irrigação Qual que é a senha? Qual que é a senha? Qual que é a senha, Roberto? Aí é para aparecer assim, de vinho Aí quando aparecer de vinho, a senhora põe de oito para o outro Tá Aí Um que tinha, só esse Não tinha outro não Ia cascou, cascou, cascou Ia ficar mais firme Ia ficar mexeu, mexeu Vai ficar mais firme Mas você arrumou só lá Paguei Mais 75 Aí Aí eu falei, não é bom, mas eu vou ficar mais firme É um bom, sou orelha, hein Então faz a conta, pai Deu 70 aí 73 e 25 Ah 45 Corte isso? Não Pegue água já Pegue água já E alimenta também Se ajuda que não vai dar forma aí, você é bem gostante E aí 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 Eu tenho que te dar Eu tenho que te dar 75, né 60 70 70 A cerveja aqui não precisa pagar não, viu A internet não é aqui dentro Ela não é aqui dentro, não? Tá bom? Tá aqui assim, antes de ir mais um pouquinho aqui assim É porque ela é em borracharia, mas a moça pegou meio estranho Agora aqui fez um pix pra mim, um queijo que ela comprou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pai 정도 62 99 Ah É 20 69 É É Rápido ... É Pegam uma nota Esse povo aí Pedindo dinheiro Tomara, né? Que esse mês está continuando Ah, tá, você está continuando, né? Vamos ver como você virou aqui Esse aqui é o meu, né? Mas eu tenho o seu, não sei se a minha memória é do mesmo Já é que eu vou ver Não está fácil, aqui ela já manda uma mensagem para o meu De lá, ó Aí eu já sei que é você Meia doito Nove e um Nove e um Onze E meia nove Pegar o jato é tudo, né? Com conta Quanto você vende um salão em pouca? Vai, ô R$100 E aí 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 É porque E aí E aí E aí E aí Muito bom. Muito bom, não é? Muito bom. Muito bom.